Não tem culpa senhor, senhor, o servidor é zoado pra caralho Iiii, chamou o servidor do log de zoado Zoadíssimo Mas isso ai todo mundo comprou Mas isso ai todo mundo comprou Qual é o nome do outro joguinho lá ou... Que a gente jogava? Schmidt? Não sei vei Ah, aqui tem a Drow lá Ah, Dota É, falou que vai jogar Dota Dota Schmidt vai jogar Dota? Nossa, não Caio não gosta de ser brother mesmo Caio não gosta de ser brother mesmo Caio não gosta de ser brother mesmo Beleza Abre o porra Hum Tipo 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 Tw Tururuu Ai abriu Chama ai chama ai Soroka bote curti The Shed E o Andy ta na partida aqui Daqui a pouco ele entra pra assistir a gente No meio do role Eu chamei ai Shed Não apareceu não? Não Vai em Vai em Em jogar ai Partida personalizada E tenta achar a sala Tentagem personalizada Silas Versus Shed Isso garoto Você foi banido dessa partida personalizada Pelo do Deixa eu criar de novo aqui É porque eu te tirei da sala né Agora não consigo chamar os Silas Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Não consigo achar né Chamei ai Aí Deixa eu ir pro time de lá Agora veio pro time de cá Todos prontos? Tá certo Tá certo Claro Então vou dar gol Dá gol Pai Pei Picos e bans Eu vou picar qualquer coisa aqui Só pra Ficar de dentro Aqui é o piquen Ah Isso Não é É ban É ban Vou banir esse aqui ó Deixa eu banir um Não vou banir nada Já vai sair Já vai sair Se tu não banir nada Não vai cancelar Só parece que eu não banir nada É Ah tá Tem como banir nenhum Não? Ah tem como banir nenhum Ué Aonde? Lá embaixo Não Geralmente é o primeiro Ah é É só banir uns bem rendo ai É banir uns anatórios Eu só Se você já vai pegar o negócio Cadê o link da transmissão? Pois é vei Aqui ó Aqui Tu viu o que eu falei lá né André Tu vai ter que explicar tudo que ta rolando Eu vou narrar vei Eu vou narrar vei Vou narrar Abre ai Vou narrar vei Vou narrar vei Abre ai Abre ai Fez battle tem que ir pra cima 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 Ai sim vei Cadê? Manda lá no whatsapp Mandei no whatsapp lá Que isso o narrador ta relixando Tá lá Eu vou sair porque ta com eco falou Pois é Alguem ta Abaixa o volume da stream ai Me escuta Escuta ai o O pessoal da língua ai O O O Abaixa o volume Escorre ai Eu queria o timo né vei Oh foi mal André Tá de boas Pegar MF Corre pra caramba Pronto Pronto Oh mas quem ta jogando não vai poder te ouvir não né Doc Mas a gente vai estar na mesma lane Ah pode ouvir sim vei Vou ficar dando spoiler ai do 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 Vou dar a tela aqui Vou dar a tela aqui Nossa, esse aí é bom, hein? A prova sua escolha de skin. Contra o chogar de gelinho do Shed. Shed que pegou no random. O cara realmente honrou aí o pique. Eu jurava que tu ia te chogar, gente. Pois é, quando o bicho entrou lá pra random e deu o chogar, eu falei, caraca, você vai curtir. Eu peguei o reserva pra caso você pegasse o chogar. Vamos lá, então a x1 é valendo tudo até alguém da FF. E bora ver. Eu podia a Miss Fortune aí, eu acho que ela tem um... Skin da Miss Fortune é bem avantajada. Essa é avantajada mesmo. Mas qual skin da Miss Fortune não é avantajada, né? Ah, uma coisa interessante. 2-0 de TP e flash. Não são os melhores pro... Pro x1, né? Mas beleza. Pra pra um jogo longo é, né? Melhores spells... É, tem plays pra se fazer aí. Será que você vai ficar parado e eu tomo... Live Booster? E o Miss Buster? Ah, é só você ficar passeando pelo rio, velho. Vocês vão top, né? É. Vou ficar mostrando pra quem tá assistindo aí... Caraca! Show de bola! Olha esse TP, velho. Olha só esse TP. O TP é massa, velho. O x1 é entre os dois, mas senão vocês vão ficar vendo minha tela, velho. Chora. Olha a minha maestria aqui. Queria fazer todos os agradecimentos aí ao Jaweres, que mandou essa skin aqui, ó. Boa demais. Tá por essa skin aí, mano. Excelente. Toda skin que eu curti no verão é a melhor skin do jogo. É... Quem não... Adquiriu essa skin aí, tá afim de adquirir, ela... Concede mais... 500 de dano. Vocês vão achar top pra não pegar o Malfit... Malfit dourado... E ficar zoando com ele porque é uma skin. E essa cruzinha aqui nas costas, quando ela brilha, ela cura o campeão. É... Cruzinha... Ô, cê tá ligado que eu não tô te vendo, né, Silas? Eu só vou... Ué, pô. Conseguir ver o... É porque como eu entrei na partida, eu quero ver ao vivo, né, as paradas rolando. O cara tinha que ficar no spectate, né. Não, mas aí tem 3 minutos pra entrar, é pai. Começou! Começou o embate. Como que você vai ver a partida? Os dois vai ver um. Eu tô numa partida já. Eu mandei o link aí pelo YouTube, ó. Eu tô jogando. Tá. Hehehe. Será que eu baixa de spray boa? Os dois vão aí, farmando. Ué, eu tô no meio da jungle. Menino gosta de... Silas pegou a vantagem ali, já farmou toda a wave. Querendo agressivar. O Chogar gastou o Q dele ali, a ruptura. E eu sei o nome das skills, moleque. Aí sim. É o novo Toboco. Ruptura. Silas já mandando a wave pra... Ó, errou a ruptura. Silas aí farmou todos os minions. Sim, empurrou, né? Farmou oito minions. O Shed tá com seis. Nossa senhora. Dei-me esse click aqui. Sete. Os dois estão level dois. Silas vai dominando a lane, né? Botando pressão. Foi pra cima. Foi pra cima. Deu geradinha, voltou, farmou. O Shed meteu uma ruptura. Não quer deixar de graça, não. O Silas pegou o level três na hora e já voltou com o stun na cara. Ih, segue pegado. Trocação rolando. Assim que tem que ser mesmo. Trocação aqui é... Ih, Silas tomou um hit da torre. Caraca, doeu. 14x12 aí nos farms. E vamo aí seguindo. Cada um farmando, pá. Silas com medo da torre, ó. Usou a ruptura pra farmar. Usou os spins ali. Dá mais dano em slow. Desceu pra cima. Recuperou a vida. Shed errou a ruptura. Ficou só no farm aí mesmo. 20x16. Isso, no farm. O cara vai conseguir farmar os três minions ali. Empatou no farm. 20x20. Os dois level quatro. Já já vamo pegar o level seis aí eu quero ver. Porrada. Quem não sabe no level seis... Ih! Shed foi pra cima. Acertou a ruptura. Estando do Reinecton. Trocou ali. Trocação, trocação. Ninguém vai... Ninguém dá um commit aí, né? Não tem mana, irmão. Sem mana, irmão. Sem mana, irmão. E vai com tudo. Caraca, o Silas curou muito com o conquistador, véi. Renecton possui furo suficiente pra realizar um ataque mais poderoso. Ah, é. Esqueci de falar dos itens, né, véi. Cada um veio com Doran aí. Tudo dano. Ih, Silas tomou tudo dano da flor. Slowzinho do Shed. Salão farmando mesmo. Pegar dinheiro. E eu vou andar aqui. Andei. Trocou uma jogadinha, né? Jogadinha. Uso FAT-A pra ir. I! I! Stunou! Nossa vida do Shed, moleque. Saiu com quase... Saiu com 90 de vida. Silas botando pressão. É, né, que agora sim, véi. O Shed consegue passar no farm por 1. 32 a 31. Nossa, o Silas ficou com dó, véi. O Silas pegou a level 6. Foi pra cima e notou. Silas aí mostrando que é um gentleman. Não quis matar o Shed. Shed foi base. Vamo ver que ele vai comprar. Assim que ele chegar na lane eu falo pro Silas não saber. E o TP. Silas tá querendo a barricada ali. Pegou. Pegou e sai voado. O Shed tenta aí farmar. Farmou. 37 a 35 no farm. O Silas tá comprando alguma coisa. Vou lá na base do Silas. Mentira, nem bom. O Shed vai ficar farmando. Enquanto isso vou mostrar o dragão aqui pra vocês. Dragão do oceano. Bruto. Esse é o dragão. Temos vários subjetivos. Enquanto isso, Silas é o TP no top lá. O cara tava fazendo estratégia CKV aqui. Nossa. Agora é o Shed que tomou o hit da torre. Os dois mostrando aí que conhecem bem a hand da torre. Ahahah. 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 Ahahaha. Ih, errou uma ruptura. Silas foi pra cima, foi silenciado. Volto. O Silas aí foi salvador, hein. Vom lá. O Shed tá de revolver, Hextech. O Silas comprou um fago Ai É moleque O dano do Silas tá doendo É skin É velho, essa skin é uma bruta Essa prancha aí, bicho Aperta o B aí, Silas Só pra gente ver a animação Ó, que Esse cara salva a vida demais E ficar apertando o B e E ir cancelando É top também Shad conseguiu recuperar uma vida ali 53, 57 de farm Silas vai pra cima, 2 giradinha Ih, Shad errou a ruptura Foi stunado, flechou Gastou flash, foi um bom flash Aí, porque podia ser a morte Ali Vai pressionando Abriu 5 de farm na frente Level 8 contra level 7 E vai botando pressão Toda vez que ele dá um hit básico Ele pega um speedzinha Por causa do fago Ih, Shad errou Ele fica de baixo da torre, farmando Pegou level 8 6 de farm na frente, Silas tem E fica, né, em jogo de Kumadi O Silas quer botar ele Pra debaixo da torre Tem que mudar minha estratégia Aqui, rápido O jogador fala aí Ó, acertou uma ruptura A estratégia era parar de errar Essa ruptura Isso aí é bom, né O Silas não quer deixar ele farmar Os minions ali E... O Shad acabou de Utar No minion Pra ganhar a vida O Silas deu um E pra frente Pra tomar dano da torre Voltou E vai farmando aí Enquanto eles vão ver a participação Da stream aqui Tem 5 pessoas assistindo agora Aí sim Cadê os comentários? Pior que eu não sei nem Eu li o comentário Não era x1 Cadê? Alô, amigos da Rede Globo Aí o Paulo Ferreira Dando sua contribuição Ítalo Queiroz mandou um walls caro Enquanto isso O Silas foi pra frente Estunou Ih, tomou um gelinho ali E errou a ruptura O cara voltou pra estratégia De errar a ruptura Ah, era pra farmar É, não Aí, aí, tá, tá valendo Enquanto isso O Silas Não quis deixar ele farmar, não O Silas já abre 10 De farm na frente, velho É, meu Deus Ei, tô apareceu no chat aí E mandou um bora o Silas Tá na torcida Torcida do Silas comparecendo Tá lá, queria mandar um abraço aí Pra minha torcida Tamo junto Vou fazer o possível aqui Pra gente Seguir E tentar uma vitória aí Dessa fera O Shed Não tá sendo fácil Eita, meu Deus Tomei um alerta de ficar bem na hora da treta Ih, errou a ruptura O Silas foi pra frente Ativou ali o conquistador E é isso aí O Silas tem as As skills mais brutas pra farmar Puxar o lane rápido Shed fica ali na dele Tranquilo Toda vez que farm um minion Ele recupera uma vidazinha Comer o minion ali Pra ganhar mais vida E é isso aí O Silas vai farmando Errou a ruptura Eita, pode ser agora, moleque Silas foi pra cima Tá lá First blood, moleque Silas pega aí a primeira kill do confronto Lutou agora sim Cara se sentiu confiança Viu que dava pra ir First blood Pegou outra barricada aí É grana, moleque Agora o Silas tem dinheiro a rodo Então Já posso dizer que o Silas tá na frente Ele tá ganhando Esse flush blood aí vai pro Jaueras Que Que top aí Sim, velho Flush blood destinado Shed compra ali um capítulo perdido Vai fazendo o seu build Ganhou a botinha das runas Vamos ver o que o Silas vai trazer de item aí O Shed gastou o TP dele, né E O Silas mandou um TP no minion Não quer deixar o Shed farmar o minion Speedzinha do TP Farmou tudo ali Voltou O Silas fechou o cutelo Tem aí bastante vida, mais dano E redução do tempo de recarga Então as giradinhas vão ficar mais Frequentes Frequentes Foi pra cima O Silas sempre com a estratégia Nossa, o Silas desviou da ruptura aí do Silence Agora Troca Limpa E Sarvelas E Sarvelas aí A MF mandou Olha lá Você pode observar que o Shed matou os minions ali E recupera a vida É a passiva dele Que vai salvando ele aí Que se não Essas trocas Ele não vai conseguir farmar É, o Silas já abriu Aí já é muita matemática pra minha cabeça 22 minions na frente ali Tá com a recompensa de 150 Acabou a recompensa Que isso Eu nunca tinha visto isso Cara tinha recompensa Saiu a recompensa da cabeça Na mesma hora que caiu a barricada Tem algo aí que eu não sei Sobre o LoL Ah, o Italo aí Adicionando nos comentários Falou que o crocodilo Leva vantagem nesse mapa Que é o pântano O crocodilo gosta disso Tá certo Fica aí a dúvida Crocodilo ou jacaré? Que isso, hein? É um crocodilo ou jacaré? Do interior Pode ser os dois A junção dos dois Silas foi pra frente Ah, agora o Shed conseguiu Mas continua errando a ruptura Tá, tá tranquilo Já caiu a combo, mano Farmou ali Já tá conseguindo dar uma farmadinha O cara já engoliu 4 tropas Cada tropa que ele engole Ele ganha vida bônus E é isso aí O Silo já fechou um item Então Tá mais forte Nossa, o Shed conseguiu dar um daninho agora Conseguiu O cara tá com Olha os crocodilos com sangue nos olhos Só com sangue amarelo Trocação, trocação Eu vou ter que bucejar aqui Eu vou ter que bucejar aqui, né Que olha isso O cara Nem no... Nem na carroça o Shed quer bater Paulo Ferreira mandou aqui Se fosse Enquanto o Silo vai pra frente Ah, não vou nem narrar mais Esse aqui É só Batidinha, batidinha É, mas o Shed tá começando a sair melhor Nessas batidinhas aí Resolveu dar uns alto ataque com O E Que é o slowzinho dele Paulo Ferreira mandou Se fosse no Cerrado O Shed ia mandar umas Jaritatacas Que é o gambá que apareceu na casa dele, né É Mano, passei o dia inteiro lavando essa merda Experiência aí Única Não sei se o Silas não Não gosta de quem tem Jaritatacas Caraca, velho Nunca tinha ouvido falar esse nome É o gambá do Cerrado Nem sei, mas deve ser Sheditou mais uma vez os minions Farmar Farm aí chega Interessante, isso aqui é um reset de alto ataque É, o E reset de alto ataque O cara ia aprendendo, né Meu time Nossa, ele tá a ruptura, moleque Jogou o jacaré pra cima Farmou E o sustain lá Sustendo o cara na lane Ninguém quer voltar à base e fazer item Então bora ficar farmando Eu tenho que manter a atividade aqui Senão eu vou Ser quicado Opa Conectou Voltou Os filhos dão o handicap E caindo Foi base Ah, não foi base não Tá caindo ainda Ah, é verdade Pra quem não sabe Quando a pessoa cai A internet dá umas trolladas E o personagem volta pra base Sozinho É isso aí Eu vou base Tô com dois mild gold na bag Aqui Vou fazer um cutelão Shed fechou ali Seu hackstack GLP 800 Olha o nome desse item Quanto existe eu fazer aqui A botinha do Comp do speed Build né Comp Tá de campanagem Shed chegou ali na lane Como é que tá aí Silas Ah, Silas do TP Tá caído bom Tomou uma ruptura na cara Devolveu um dano Tomou ali o gelinho Gelinho dá um slow Shed que dá esse gelinho Ih, moleque Usou ali seu hackstack GLP 800 E vai pra trocação Errou a ruptura Deu uns danos Tomou uns danos Shed perdeu um pouco mais O porcentagem da vida Ó, Silas desviou bem Ó, foi pra cima Estunou Caraca Já tem ruptura de novo Ai, Shed com metade da vida Silas com Dois terços Tem mulher perdida no panta, né Mulher sabe andar Cara quer a imagem da mulher perdida Não dá Eu vou perder o A trocação A mulher perdida Andando Simbora Vou ter que bucejar de novo aqui 20 Chegamos aos 20 minutos Nenhuma torre destruída ainda Só um kill Usou o hackstack GLP Desviou Eita ferro Muita coisa Muito difícil ser comentarista Silas ultou Foi pra cima Voltou Deu um bom dano no Shed Shed também deu um dano Silas foi pra cima Mas já torre um dive E matou Eu não tinha R Eu não sei nem porque eu pulei Silas Ultou Véi Num dive Que isso Aí demonstrou Que tá confiante Que tá bruto Tá Usando a vantagem que tem Eu R Eu Pera Tô sem R Nossa Que dó O Shed Ele achou que tinha ult Não tinha ult A skill mais poderosa É só olhar pra tela Silas pega a segunda kill Tá muito forte Very strong Enquanto isso Ó Imagens da mulher Os caras tão no level 14 Eu não peguei level Eu tô no level 3 Aqui Caraca Um minion dá muito Dois minions Eu vou pra um level Top O cara já voltou pro lane Ali Vamos voltar com eles A mulher vai ficar escondida Aqui Tem que ocupar meu W Meu W A velocidade speed O cara Outro ali Os minions Pra ganhar vida Tá farmando Enquanto Silas Não chega Tentando diminuir A vantagem Silas chegou Já foi pra frente Desenhando a ruptura Bate Tá batendo Já tem dois itens Vem Silas tá com dois itens Fechado O Shed tá ali Fazendo seu segundo item Já pegou todos os itens ali Que ele precisa Deixa eu ver se é esse aqui mesmo É Falta um pouquinho ali Vocês viram aí qual item Que o cara quer fazer Silas foi pra frente Bateu Agora que Silas quer bater Tem essa de ruptura De gelinho O cara quase não toma dano Quase levando a torre ali O cara nem se importa mais Que a torre Tomou um daninho ali Nem dói mais Voltar aqui Pra vocês Verem minha ult da MF Aí ó Só isso mesmo Voltando pra lá O Shed tá com menos A metade da vida Silas tá com full life Praticamente Torre quase caindo Eita Teremos ação aqui Velho Silas derrubou a torre E foi pra cima O Shed ficou ali Entre os minions E o Renekton Gastou o flash pra fugir Silas Foi atrás Com seu flash Tomou gelinho na cara Um slow Absurdo Broxante Broxou Esse gelo aí Foi o item Hextech De LP 800 Vocês podem ver aqui O ativo único Disparam a difusão De projetos e gel Dos que explodem Na primeira unidade atingida Causando um dano aí A todos os inimigos atingidos Ah isso Ativa o gelinho Deve ser isso Sim o gelinho Todo item que dá Slot Ativa o gelinho Que é a runa aí Que o cara tá usando Já rotou pra lane Full life Feito mais um itemzinho ali Quase Nem conta como item Faz Full Full life Bota life nisso Moleque O cara tem life a rodo Já vai ali Agressando pra segunda Torre Farmou todos os minions Indo atrás da torre Tentou fazer um proxy ali Que é Farmar atrás da torre Do cara Não continuou Tomou ali uma Ruptura Que é o Q Do Shogaf Joga pra cima E dá um slow Tomou um daninho ali De quase de nada Shady fica esperando os minions House vai com os minions E vai agressivando aí Mantenha aquele mesmo padrão Só que agora Na segunda torre São Três torres Até chegar a base Vamos ver o que eles fazem Vou mostrar as torres Pra vocês Primeira torre já foi Segunda torre Aqui eles estão Terceira E tem o inibidor E o nexus Se eles quiserem Isso tudo Eu vou quitar Porque meu deus É muito tempo Já são aí Vinte e cinco minutos De game Silas de novo Faz uma jogadinha ali Mas esqueceu Três minions ali na frente E o cara Tomou dois hits na torre Pra bater na torre Tá total desrespect Já Shady tentou acertar A ruptura ali Eu acho que ele tinha Quebrou Tomou um stun Tomou um Q Morde a sopra O cara Mordeu ali Voltou É isso aí Dois campeão Tanque Né véi Pega o assassino Pega o Leblanc O Inhaço Leblanc e Zed É assim que você resolve As coisas na top lane É top lane é isso aí Os caras Só tem vida Bate bate Não dá dano Aviso de FK De novo E o One Foca Silas com 213 de farm Shady com 187 190 agora E é isso aí A torcida Tá Acho que tá fraca Diminuiu pra 4 pessoas Assistindo O povo já tá Cansando de ver O cara mandou um boa Boa ali Fez Pensou Pensou na estratégia Ó Foi pra cima O cara errou O Hextech GLP Tá batendo Ignorando Minion Ignorando Shady Ultou Foi pra cima Ih Tomou uma ruptura Debaixo da torre Tomou dois Seat Boa jogada Do Shady Boa jogada Do Shady Shady tomou stun Giradinha Continua tomando Menos dano Ô Mais dano Nossa Silas acabou de bater Debaixo da torre Tomou a ult Do Shady Ih O cara morreu Pros minions Véi Morreu pros minions E aí 3 a 0 3 a 0 Fora o baile Shady vai querer continuar Vou Só mais Acho que É a minha última tentativa De Estar o Próximo aqui Ou então É A Silas Pegou a vantagem Nisso Tá Aproveitando Já tá level 17 Caraca Temos aí Vamos até o level 18 Que isso Eu morri Caraca Cenas fortes Aqui As minhas duas arminhas Ali Os meliante Morri igual o Shady Morri pros minions Você pode ver aqui O dano causado 1267 E era melhor de 3 ainda Né Essa merda Melhor de 3 Mas aí vocês tem que Acabar no Fudge Plunge Na primeira torre Vocês podem mudar Os campeão Shady que pegou Um campeão aí Random Não vai saindo Muito bem Vamos ver se na próxima Partida Vai mudar A estratégia Opa aí Tá rolando treta Lá no top Eu não tava vendo Tava vendo os minions Batendo Silas já levou a torre E o torre foi pra cima Mas o cara tem tanta vida Silas tá dando um bom dano Mas ó Tira metade da vida Já 1500 É muita vida O cara tem 3000 De vida Silas tá com 3000 Também Dá stun Bate Abaixo da torre Foi pra cima E voltou Fatiar e picar O cara fatia pra cima E pica pra trás Explicando como funciona A skill aí Pros leigos Caraca O Shady tá full life Já Massiva bruta É moleque Shady toma um dano Mesmo fazendo ali Botinha de armor Diminui danos Ataque básico E meter um colete espinhoso Esse item é bom Esse item é interessante Enquanto isso Silas tem uma Rex Uma Rex Drinker E uma botinha Também Resiste Dano mágico Que o Shady dá muito dano mágico Tá rolando uma trocação Shady já autou Tirou um terço da vida Ali Quarto Tem duas horas parado Um batendo Parabéns aos envolvidos Dois personagens tanque O que é tanque? Ele tem muita vida O cara fica se batendo 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 E não dá dano Os caras dura três horas Num time fight E um K de vida Ainda fica O cara já tá full life Shady tá full life Meu Deus Os dois estão Fogados Graças ao Ao item que o cara fez O Armog Armog Armogzão Silas Não tá recuperando a vida Tão rápido Mas também Dá um K Ali Recupera a vida inteira Aí Farma tudo Shady tankando Os Minions Estratégia do Shady Agora é defender A torre Se você percebeu Tentou dar um hit Ali Que isso O cara resetou O E ali Três vezes Ih Tô tomando dano Ai meu Deus O cara vai na trocação Shady tomou dano E o Silas Nem tinha um ali No dano Caraca O Silas tá batendo O Thor foi pra cima Vai ter Vai ter a kill Ih O cara foi pra trás Ai meu Deus Tomou slow Nossa Tá muito forte Tá muito forte Tem que recuperar Muita vida E tem mano É Vamo lá Eu assim Como narrador Primeira partida Vai pro Silas Falta só um pouquinho Pra matar o bicho É A participação especial Do Jaueras Que deu a skin E mandou um Olê 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 olá Silas Silas No chat Vem Olha lá A rendição Desistir Bora Silas ganhou o primeiro Vamos que o outro renda aí Silas levou a primeira Valeu ai Jaueras 500 Tão de De dano Não é pra qualquer um não O Carlos Ferreira não gostou da minha Do meu comentário Vou tentar ser mais explicativo no próximo Bora Eu vou ver aqui Me chama ai Chad Logo lá Anta ali Compartilha Bora Não tô mostrando a stream não Tá Beleza Cadê Compartilha a tela ai Meu Deus Tá mostrando não Não Ah tá Compartilha Tá ai ó Esse ai ó Ah Nooooss Pelo menos não vai demorar tanto assim Esse videogame Eu sou muito Eu não sei jogar com esse boneco não Pega Caga pra sua regra ai Pega um Que tu quer Não mano Tem que honrar Tem que honrar Então beleza Falei que é esse o desafio Então é esse É esse boneco ai Vou criar novamente aqui Vão voltar pra sala lá Vão ver o gráfico de dano aqui antes É Silas deu mais dano Recebido Vão criar a segunda partida aqui 1x0 pro Silas O Chad vai continuar com O papo dele Agora vai ser partida de documents De pegar um random Eu já vi qual o pick que ele vai pegar Silas novamente vai pegar primeiro Uai O invite do Silas não chegou de novo Vamos digitar o O nick Ai Raus Ai Raus Vai lá Entrou e tá ai Então vamos Pixie Bans Segunda partida Pay Raus começa banindo Banei um Brand ali Ah caceta Eu que bano O que você quer que bane O Chad Ah Bane qualquer coisa Que não é o meu boneco Que você sabe que o Silas não vai pegar Beleza Bane Yumi Nossa se eu caísse de Yumi Eu ia ficar deprimido Não Aí era rage kit Era rage kit Vamos banir Yumi Aqui Ela mandou um Ah você prefere cachorro Eu prefiro mesmo Pode ter todos Os caras Tudum N V I I Não sei nem como é que escreve Caraca Um I I V Só uma escreve I V que vai aparecer É verdade Toma Ah o O Silas fica banindo os campeão Que é bom contra ele Poxa E eles ficam Boa Tu pegou Randall Então Já vou dar spoiler Que não era nenhum desses Três Aí Eita moleque Nossa senhora Mas o cara O cara gosta de pegar uns moleque chatos Pegou um garinzão Vou meter um Aphelios aqui Pra mostrar a skin Que eu ganhei Bruta Aphelios Emissário da escuridão Que tem um monte de chrome Caraca Original dela é top Eu curti Todo mundo aí se preparando Pá Agora teremos um game mais bruto Hein Garen vs Talon Dois personagens que já demonstram mais dano Garen ainda É Tan que mais Tem mais dano que o Renekton Será que tem Não sei Fica aí Bem parecido Agora o Talon Com certeza tem mais dano que o Shogar Né Vem Não E outra coisa É muito difícil acertar os negócios nos silos É tipo Vou cuspir o Né É Realmente o E dele lá Vamos lá O Taylan é um campeão assassino Né Tá vindo aí de conquistador E Dominação É top lane É Não vai ser tão ruim não Já começou a partida Eu gosto assim Os caras são fast Vou comprar minha botinha aqui Pra andar rápido Tá Ih O cara tem skin agora Agora o Shad Viu que Sem skin não dava Pegou um skin E veio pro segundo jogo Agora os dois tem skin Roupinha pro boneco Que não muda nada Mas a gente fala que dá mais dano Né Só pelo meme mesmo É O comentário está falando Nem que não dá mais dano Mas não acredite nele Está nítido que skin Dá mais dano Caraca A barra desse campeão É muito do lado É Tá aí Já vou mostrar pra vocês É muito diferente Preciso pegar o level 2 Aqui Ele não up skill Ele upa uns atributos Que ele tem Pode par o dano de ataque Velocidade de ataque Ou letalidade Foi nerfado isso aí agora Era penetração de armadura Não bate mais tanto em tanque Mas ainda era a última Que se upava Mesmo está de boas É Mas aí você faz redestruído E bate em tanque de novo É Ele só tem o W O W troca de arma E o Q Que eu não aprendi ainda Que ele não tem skill level 1 Usa a skill da arma O moleco mais bugado O W não faz nada Só mostra a arma Que ele está Oxi E o R É a última Vamos lá Começou a partida Vamos ver a trocação Entre Garen Que é um tanque Tem silence Esse é o silence dele Taca a espadada Na cara Do Shad Shad taca ali As shurikens dele Pra frente Também Vamos ver O Shad veio com a espada longa Silas veio com o escudo de Doran O Silas dá mais vida ali Já atacou O silence na cara Tomou um dano ali Mas tomou o slow Das shurikens Foi de novo O cara está dando as espadadas Deu um ataque básico Que deu dano Viu Rapaz Silas pegou level 2 Shad também Silas tenta manter ali A pressão nos mini Igual na partida passada Foi pra cima Tomou Começou a girar Essa girada aí Dá dano Mas tem que estar Dentro da girada Pra dar o dano Shad espertamente Saiu Isso é o W do Shad Eita Já rolou Isso Isso que é game Moleque É isso que a gente quer ver Porrada Shad teve que flashar Pra trás ali Pra não morrer É um bom flash Deixa eu botar ele aqui em cima Vantagem no farm Já está maior pro Silas Moleque do Silas Que recupera a vida Quando não toma dano Shad nessa não recupera Agora quem recupera É o Silas Na outra jogar Que recuperava Shad tenta ali Dar um dano Deu um dano Sem receber Boa troca Silas perdeu Dois minions ali Shad vai tankando Os minions O cara está corajoso Tancar minions Level 2 3 Estão armando Estão armando Os uazes kill Vai perder Pegou Perdi Ah a noca de que que aqui Não tinha medo Está usando a Poção de vida Ih o Silas chegou Moleque Rodou Deu um dano Espantou o cara E joga ele pra torre De novo Agora o Shad está Na famosa merda Não consegue fazer nada O Silas já está ali Quase full life Tem a passiva Do campeão E o Scudidoran Também Recupera a vida A cada 5 segundos E eu Não conheço muito O Talon Não sei direito O que o boneco faz Sei que ele dá slow Dá muito dano No Q E o Apple apareceu É pertinho Do cara Que é um cara Que eu não quero muito É Eita Acho que o Silas Vai pegar a kill Agora hein Tá lá First Blood Eu era pra eu farmar Eu apertei o E E era pra apertar aqui Nossa Novamente aí Um Sklick O cara Na passada Achou que tinha Opa Tô Vai ficar aqui Achou que tinha ult Não tinha Usa TP Pra voltar pra lane O Silas Tá na vantagem Do level Level 5 Então tá mais forte Mas o Shad Foi base E comprou item O Shad Comprou item E o Silas Tá só com item Aindazinho Do Inicial É Mas essa espada Na cabeça Dói Viu O cara consegue fugir Da Nossa Espada na cabeça De novo Caraca Quase matou o Shad Ah não Essa aqui Eu vou pegar É Essa aqui Eu não jogo Assassino Nem fudendo Você não tem Muita chance Não O Garen Só vai ficar Mais forte Mais forte Usa uma poçãozinha Ali Pra tentar Ficar vivo Vou usar Jogar ele Pra torre Ah O Shad Fez bem Tacar o W Ali Tirar A passiva Do Garen Então não vai Recuperar mais Tanta vida O Garen Fica marcado Qual que é a passiva Do Talon Vem Só acerta Três negócio Dei E o terceiro Doi Ah Interessante Eu acabei de descobrir Ah eu to morrendo Ali Vou morrer Eita Ferro Toma um dano Mesmo Toma um dano Mesmo Cara ativou Ele é a passiva Então Do campeão Nossa Fiquei com 3 de vida Quase matou o Silas Temos um game Eita Ferro Silas Flashou pra cima Não tem ult Eu toco o silence Caraca Aí Devon Essa aí Foi bonita O cara Flechou pra frente Deu silence Tacou ult Essa foi bruta Silas pegou Duas kills Sem voltar Pra base Quando ele voltar O cara ainda tem TP Tem TP advantage E o Garen Não tem TP Pegou uma barrecada Ali Tá com muito Gold Veio Vamos ver Que ele vai voltar Muito Gold Vou voltar Agora eu vou ser Dizimado A chance de matar ele Ali Com a ult E eu não consegui Tocar a minha Do slow Marcos Cara E se vai ativar Estuma Top Você vai A W É Enquanto isso O cara Deu TP No top Speed Desviou Do slow Deu a volta Ali nos Minions O cara Tá querendo Agressivar Ele entrou No matinho Pra fugir Eles tão Trocaram De lado Ali Olha o dano Se lascou Com dó Falou Não Quero farmar Só deu um dano Ele não levou dano Veio Olha isso Bruto Não acertei nada É porque o Shed Também tá com É O Shed tem que acertar Pra dar os danos Eita Se o Silas tiver Ult Vai tomar Ult dos Silas Que quanto menos vida o Shed Tem Mais dano Ele dá Rodadinha aí Dano Dano Porrada na O Shed Tem a ult dele Agora Que ele fica invisível Tá com um monte De lâmina Ao redor E dá muito dano Vamos ver se ele consegue Dar muito dano No Garen O Silas já tem Duas kills Na vantagem Então Vai ter mais vida Mais dano Tá um level Na frente Um level Na frente 20 de farm Na frente O Silas foi pra cima Deu um dano Não tomou quase nada Mesmo tomando dano Da torre Mostrando aí Que Dá no comando Da partida É o W Do Garen Dá um escudinho E aumenta a resistência Por 0,75 segundos Suficiente pra Tancar o hit da torre Esse filho da puta É O Shed consegue Farmar ali Tenta fazer alguma coisa No game Mas tá difícil Vai controlando bem Não toma dano Escapa do W Do Talon Vai pra cima Só pra tomar um dano Da torre Ele falar Não tenho medo De tu Nem da torre Atividade Cuidado Ó a trocação Shed Utou Foi pra cima Tomou Espada na cabeça E a ult Depois do flash E Silas abre novamente Eita Não joguei Não joguei A do Cholete Foi massa Mas essa aqui Não tem a menor chance Não dá nem pra dar rendição Pega aí É só todo mundo abandonar a partida Aquele Não Não Eu tava querendo que viesse um boneco ranger Aí ia ser massa Não Toma esse assassino Graças a Deus Então vamos mais uma For fun É Porque o MDT já foi André André é o convite Do André Já tô criando a partida Aqui Cadê Silas The Shed Convidei os dois Ou Melhor criar as cegas Então agora É Calma aí Vou criar de novo Que as cegas Ninguém vê o pique de ninguém Ih Então não deixa sair Não tem essa de ban Não tem essa de nada Pode sair dessa aí Escolha as cegas Ó E essa aí Acabando o first blood Pode ser Fechou No first blood Pô Não Não é pra fazer pelo menos As mesmas regras não Beleza First blood Send farm Ou levar a torre Ah não Ah não Aí eu não quero jogar não É isso aí É um jogo de tanque Então vai Até Vocês Mas se ficar naquele negócio De ficar farmando Farmando Aí eu vou quitar Não Eu juro que eu não vou pegar ou não Então beleza Vou dar gol aqui As cegas Ninguém tá vendo Pique de ninguém Agora eu sou do time do house Mas não muda nada Tinha de novo Então não importa o time Que ele vai Não muda nada Pixie buns Se eles vai mostrando Esse campeão Não posso falar Porque o chat Tá Tá escutando Minha mulher Falou que tô com fome Eu lembrei que eu também tô A gente não comeu E eu vou de rando aqui Nossa E eu tenho skin Desse boneco Top Primeiro skin lendário Que eu tirei em baú Fica aí a recordação Ah esquenta aí Bora comer pizza Pizza fria Não Pizza quente de Pizza quente dormida De calabresa É top Essa pizza fica mais gostosa Depois de dormida Eita moleque Teremos Mordecais Contra Karma Nossa Eu achava que ela Não tem na média Mordecais do Shed Contra Karma Do Silas Karma é um boneco Que dá dano mágico Bate de longe Mordecais que bate de perto Mas também dá dano mágico Silas tem o emote Mais top Que é o da barraquinha Tem que jogar de jungle Campar o cara E mandar barraquinha Vai ser legal Quando tiver a ult Você transmitir É verdade O cara Não Cagou O cara pegou o boneco Que não dá pro transmitir Pra quem não sabe Mordecais É quando o Uta Some Vai leva o campeão Que lutou pra uma arena E ninguém mais vê nada Então o jogo tem que acabar Antes da ult Caraca Eu tô com fome É isso aí Vamos ver Como é que vai ser a trocação Se o Silas Agora o cara pegou um boneco Ranged Que dá dano mágico Vamos ver se ele vai manter A mesma estratégia De avançar a lane Ter o controle Botar a pressão no cara Frindo a metalinha Fazendo o que ele sabe Melhor Que é invadir A jungle Do time adversário E sair com um gritinho Vamos ver se eu faço aqui Esse minion chega lá no top O Silas já tá com o Q Ai eu morri Não pode perder tempo não Já vi que o Trindaman não consegue fazer As galinhas O Silas tá com o Q Com o ult No minion Que tava quase morrendo Pronto Parei de mudar Em primeira mão Vamos ver Essas skins da Mordekaz Que eu nunca vi O Silas forte pulado Errou o Q O Shad já meteu um Q Antes ali também A mais retada do Shad É a habilidade do Q O Shad pegou level 2 House também A Karma aqui já vem Com o R habilitado O R dela fortalece As skills O cara pegou escudo Acertou ali O R foi nele Shad errou a marretada Silas deu bem do dano Agora a gente inverteu também Né Silas pegou um boneco Que tem mana E o Shad não As outras partidas Fão ao contrário Shad usa vida Pra usar as skills dele Marretada aí O cara carregou O escudo dele Sei lá Acho que é Não joga muito moda em casa Consumiu o escudo ali Então o cara Quando bate 3 vezes O campeão inimigo Carrega Pode invocar um escudo E depois usar de novo Pra recuperar a vida O Shad vai perdendo aí A trocação Tem menos vida Mas esse boneco é tão bizarro Que Acho que não quer dizer muita coisa Não Silas já tá ali com a mana No fim Tacou um ki com o ult Deu um dano Shad puxou pra perto Foi enraizado Pegou um escudo bruto O Paul E recuperou a vida Trocação Agora que o Silas tá sem mana Vai Ter que ficar esperto Não vai poder ficar usando As habilidades dele Shad foi pra cima Errou ki Vocês puderam ver Que o Silas bota Essa Essa Que isso aqui Essa cordinha aí no cara E se ficar por muito tempo Estuna Silas vai farmando Vamos ver como é que tá o farm aqui 18 farm pro Shad 15 pra karma do Silas Primeira vez Shad na frente No farm Perdeu os minas ali Errou Ki E acertou depois Precisado o negócio Pra poder O Shad teve misericórdia Entrou de novo Tomou dano no finzinho Ele não pegava Dois minas ali É minas pra caralho Ele tá aí Dois campeãs Só trocando Ninguém vai assim Não Vou matar o cara E vou fazer isso O celular começou a despertar Não sei por que Eita moleque O Silas chegou perto ali Foi empurrado Usou o escudinho pra fugir Depois chegou perto de novo O cara Confiante Tomou o que Agora ficou esperto Vamos ver se ele fica esperto agora Agora usou a pote Hoje a hora Quando ele vai pra base O Silas tá ali sem mana Com 200 de vida E o Shad agora O Shad tá com o dobro da vida Essa barra cheia aí Que eu tenho até medo Não sei o que faz Mas Se o cara tá O porquê vai morrer O porquê O porquê O porquê O porquê O porquê O porquê Boa O cara salvou a vida Do Trindamek Opa Até o Q pra recuperar mais vida O Shad vai puxando a lane ali Tá na frente do farm Trinta e três contra vinte e cinco Trinta e sete contra vinte e cinco Vê o que o Silas vai fazer Passou o TP dele Minha pizza ficou pronta ali Agilizem aí Os dois usaram o TP Chegou na lane Voltou Continua aquele negócio Um erro o Q de um lado O outro erro o Q do outro Opa O cara puxou Mas tá cheio de mínimo Foi pra cima Não tá nem aí Ah ele dá dano Quem tá em volta É verdade Já tomei muito dano Desse Eita Ferto Tomando na turma Oh o Silas Deu um dano Mas já gastou metade Da mana E esse É o problema Conseguiu acertar o Q E o Shad Não O cara vai Caetano Ó Desculpa Chegar perto Não conseguiu Gastou aí uns Cem de mana A toa É moleque Shad Tá tomando uns Q Se continuar assim Complicado Oh Eles já estão Level set Já chegou na hora Do Shad O vídeo tá E eu não vei mais A partir Eita Ferro O cara ficou Com um Cem de vida Ali Parou Não sei porquê Nossa Essa doeu Agora o Silas Conseguiu uma vantagem É dominando a lane Aí Tá com o Q Nos minion Pra avançar a lane Temer ter pressão Vamos ver como é que tá o farm O Silas recuperou Nem tanto né 48 a 38 O Silas tá com 10 a menos Vai bater na torre aí Vamos ver se vai pegar uma barricada Barricada que dá 160 de gold Fica aí a informação Uma bela de uma vantagem Já dá pra recuperar esses 10 minions aí Que perdeu O Silas não voltou base O Shad voltou O Shad já voltou tomando um Q Fortificado pela ult da Karma Eita O Silas chegou muito perto E agora eu tô Não sabemos o que é A bolinha azul ali É a Karma Vermelha é o Mordecais E tá lá First Blood Pro Shad Como vocês puderam ver O cara deu muito dano Não tomou caso Nada de dano Mas eu vou ver o resultado Fica ali com o bonequinho da Karma Do lado Porque pegou uns atributos dela Porque matou Mano eu fiz a mesma coisa Que o Barba Negra Fez com o Barbador É isso aí Isso aí ficou a... O Toy matou o cara O Shad pega ali a barricada Barba Negra Pra quem não conhece É o personagem do One Piece Ah, tá aí a explicação Piada interna Caraca, o Shad matou o cara E tá full life Esse é o bonecão, né Mordecais Tomou Tomou o stun Tomou um dano É novo Se elas tentam farmar Não conseguem É Tá com 18 minions atrás Agora Vai tentar stunar o Shad De novo Pra acertar o Q Essa estratégia É boa Stunna e depois Manda o Q Aproveitando que o Modern Kai's Tá sem ult Ó Eita Acertou um Q Fechou dado O Shad teve que flechar Fechou pra trás Silas não pôde nem flechar Né, véi Porque dentro da ult Modern Kai's Não adianta muito flechar O Shad continuou na lane Se o Silas não tivesse dado Um passinho Os caras vão farmando ali Eu vou farmar aqui Errei Será que eu solo drag? Sem item Acho meio difícil Né, véi Eu não sou vocês? Tô Ah, o Silas Ah, com a ult né Com a ult o Silas consegue matar os minions de trás O Silas vai pegar a segunda barricada O Shad chegou Puxou Errou Vai ter um dragão ali Ah, vou morrer fácil Olha esse dano Dragão das nuvens Bate Ó, voltei na hora certa O Silas acertou um Q ali Pá Dois Q Dois Q Esse aí fortificado Papo é que a próxima Q Eu quito Porque eu tô com fome Absurdo Se demorar a mão Então eu me mato E conto com uma Q O Shad tá na frente nessa Mas A vantagem não é tão grande Assim O Silas conseguiu voltar No farm Tá só 7 atrás agora Mas o cara ainda tem um Q Na frente Né, véi É muita grana Até que ele tem uma botinha a mais O cara conseguiu fechar a bota E o Silas não E além da bota Tem um Cristal de vida Cristal de rubi Bora ver a trocação O Silas fica de ladinho Usou o skill no minion Pra farmar Deixa ele vai pra frente Farmar Toma OK É isso aí Deus que eu farmando Fúria sem fim Corte giratório Grito zombador Eita Errou tudo O Shad vai farmar de boas ali O Silas já pegou o level na frente Chegou o level na frente Chegou o level na frente Vai farmando Tá sem mana O Shad tá metade da vida ali Mas o bicho recupera a vida Se não tomar dano É No caso É difícil do monarquado recuperar mesmo Eita ferro Agora o Silas Deu um dano maior Espantou o cara O cara até recuou Errou ali a catapa Vai farmar só no ataque básico Que boas Não deixa o cara chegar perto dos minion Osu bem o escudo ali Pra mitigar o dano É Mas o Silas tá botando a pressão Bruta Vamos ver o farm O Shad tá com 5 na frente Porque agora ele tá todo cagado Pô, ataque speed da Karma é daorinha, hein, véi E a mesa do Monekaiser Nossa, se tivesse acertado teria doído Shad foi pra cima, voltou Vai matar E a gente não vai ver de novo Eita, conseguiu fugir Oh my god, o cara fugiu Com 50 de vida e 30 de mana, véi Queria dizer que a Karma é o helper O cara conseguiu fugir da Ush, véi E nem gastou flash, véi, caraca Teve uma hora ali, achei que tinha gastado Eu não consegui matar, véi Porque ele cancelou o outro ataque uma hora ali, mano Eu fiquei, que porra é essa? É, a Karma fica correndo, né, véi Não, foi quando nós dois tava no mato, véi Foi tipo, ele foi dar o auto ataque e não alcançava mais O mato continua? Se ele entrar na bucha ele fica invisível? Ihhh, ué Top É um saco isso Eu não conheço muito o Monekaiser não Eu achava que ele não tomava nem dano da torre se o Tassi ir perto da torre Então continua o mesmo espaço, só deleta os outros campeões Isso, e os Minions também, não tem Minions Se eu soubesse eu tinha vindo de Mordecais e ele se parava pra ver Acho que dá, porque no todos por um, todos os Mordecais vão pro mesmo inferno É Vamos ver o farm Ah, moleque Silas passou, mas deve... Ah, tá empatado Aumenta em oitenta e nove Silas fechou um Relay ali O cara puxou pra perto Já deu pra ver aí Se o Shad acertar uma puxada O House tem que correr Se não, ele fica de boas ali, batendo o Shad Olha o itemzinho do Minion Entusiasmo Essa unidade pede 45% da vida a cada tiro de torre É, já é ou já era? Olha isso, velho Salve pra mim Silas vai ali, tenta stunar É puxado Toma um dano Deu um dano Shad vai pra perto Olha Olha Utou Silas vai pra perto da torre dele E morreu Tá lá Tá lá Shad matou duas vezes GG Shad GG Shad Valeu, vai GG Shad O Silas tava sem skin na cara ainda É verdade, velho Tá aí a diferença Tá aí a diferença Tá aí a diferença Abandonei a partida aqui Pessoal foi muito bom X1 aí Menos o primeiro O primeiro O primeiro Foi o melhor Foi o mais legal O primeiro não Primeiro só a batida E recuperava a vida Pá Chateado Silas aí Foi quem ia pegar o Picktroll aí Do top Quem é que joga com essa porra Curti Palavras finais aí Dos desafiantes A noite termina aí Com um 2x1 Do Silas Boas partidas Bom entretenimento aí pra vocês Pra família brasileira Nessa época de quarentena né Justamente a gente tá achando Muitas coisas pra fazer nessa quarentena né Muito Bater papo com os brothers E jogar um LOL Ah é Hashtag Minha vida Nas festas Tanto cozinhar Limpar caca de cachorro Cuidar de cachorro idoso Expulsar animais selvagens aleatórios que aparecem E hoje peculiarmente A gente teve um spray de porra e merda Pra todo lado Top Aí sim com essas palavras finais A gente se despede aqui né Então uma boa noite É nóis Boa noite pra todos Valeu aí galera Até mais Vou comer minha pizza ali É